E aí pessoal, beleza? Estamos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e hoje vamos fazer um passeio saindo aqui da Avenida João Fiuza e indo até Bonfim Paulista, passando pelo Jardim Olhos d'Água. Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares da cidade. Hoje pessoal é sábado, dia 14 de outubro de 2023 e agora são 5 horas da tarde. O nosso passeio começa aqui na Avenida João Fiuza, próximo aqui da base da Polícia Militar. A gente vai seguir em frente até chegar ali no Jardim Olhos d'Água. Vamos passar próximo ao Parque Olhos d'Água e seguir até chegar ali na marginal da Rodovia José Fregonese e seguir até Bonfim Paulista, onde a gente vai terminar o nosso passeio ali na região considerada o centro de Bonfim. Aqui do lado direito é a Alameda João Paulo II. Ela vai ali em direção à Avenida José Adolfo de Alcomolina. E aqui é os fundos do Colégio Santa Urspina. Você que está chegando agora no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, caminhando ou dirigindo pela cidade, se inscreva no nosso canal também e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e ajude o YouTube a divulgar o nosso canal para outras pessoas também. E você que já é inscrito no nosso canal, eu agradeço a presença em mais um passeio e sejam todos bem-vindos. Agora cruzamos com a Rua Chile. À direita ali é a entrada do Colégio Santa Urspina e ali também vai para a Praça da Bicicleta. Acompanhe esse nosso passeio com detalhes através do mapa que está na descrição do vídeo e também pelos capítulos. Vejam outros vídeos do nosso canal através das nossas playlists. Lá temos vídeos dirigindo e caminhando pela cidade e separados pelas regiões. E aqui é a zona sul da cidade. Aqui à direita é a Avenida José Adolfo Bianco Molina. E seguindo nela, chega lá na Avenida Presidente Vargas e também lá no Ribeirão Shopping. À esquerda aqui nesse retorno, a gente chega ali na Avenida Vladimir Meirelles Ferreira e lá no Parque Raya. Aqui do nosso lado direito é Jardim Canadá e do lado esquerdo ali é Jardim Botânico. E só pode construir prédios do lado esquerdo ali da Avenida João Fiuza. Do lado direito aqui não é permitido construção de edifícios. Temos outros vídeos do canal mostrando a João Fiuza e o entorno. Vou deixar a card para vocês verem depois. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se a gente seguir nesse sentido sempre em frente, a gente vai chegar lá no Hospital Unimed. Tchau. 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 Essa rodovia Luiz Piseta, que liga Bonfim Paulista à estrada Antônio Machado Santana, que é a rodovia que vai para Araraquara. Atualmente, Bonfim Paulista é a região de Ribeirão Preto, onde tem mais condomínios fechados, tanto de médio padrão quanto de alto padrão. Um dos mais famosos que tem aqui nessa região é o condomínio Alphaville, que fica logo ali à frente, do lado direito da rodovia. A esquerda, onde está esse posto de combustível, é a estrada da Limeirinha, que é uma avenida que liga Bonfim Paulista até a rodovia Antônio Machado Santana, que é aquela mesma que eu falei para vocês, que vai até Araraquara. E ali nessa região da estrada da Limeirinha, tem muitos condomínios fechados também. E aqui nesse trecho tem muitos empreendimentos de alto padrão. Digam aí de onde vocês estão acompanhando este vídeo, deixe seu comentário. Então, digam se conhecem essa região, se gostaram, se teriam vontade de morar aqui. Agora estamos chegando na última rotatória, antes da gente chegar na parte central de Bonfim Paulista. À direita, aqui nessa rotatória, a gente tem acesso para chegar lá no condomínio Alphaville, que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui na frente, à esquerda, é o cemitério de Bonfim Paulista. A gente vai seguir sempre em frente e lá na frente vai ter uma curva à esquerda. Agora estamos chegando na parte mais antiga de Bonfim Paulista, que é a distinta de Ribeirão Preto, que antigamente era distante da cidade, mas agora é considerado um bairro. Para quem não sabe, no começo dos anos 90, aconteceu um plebiscito para decidir se Bonfim Paulista se emanciparia de Ribeirão Preto. E os moradores decidiram continuar sendo distrito. Chegando aqui em Bonfim Paulista, pela rodovia José Fragonese, é preciso bastante atenção, porque ao chegar aqui em Bonfim, a rodovia vira praticamente uma rua, que passa bem no centro de Bonfim. Logo a gente chega ali para mostrar para vocês que é lá no final do nosso passeio. Agora vamos virar aqui à esquerda. Chegando ali na frente, à próxima rua, à direita, a gente vai descer. Agora vamos entrar à direita. Lá na frente, no semáforo, é a rodovia José Fragonese. À direita, ela segue em direção à Avenida Presidente Vargas e ao Ribeirão Shopping. E à esquerda, segue em direção à rodovia Antônio Machado Santana, que é a rodovia que vai para Araraquara. E aqui a gente termina nosso passeio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!